O meu papai noel tá diferente Ele tá diferente, ele tá doente Minhas migas, no vídeo de hoje Vou presentear minha família com algo muito especial Agora é de dia E eu tô atrasando eles o dia inteiro Eu só vou contar a noite Porque eu quero que eles fiquem muito curiosos Pro vídeo ficar muito legal Nossa senhora, mamãe Eu fiz umas charadas pra eles E eles vão ter que adivinhar Charadinha por charadinha Até chegar no prêmio E vamos lá, quando vocês verem Já vai ser de noite e eles vão tentar acertar Vocês estão prontos? Estão Eu não ouvi direito Está toda empolgada, né, Pana? Vamos lá, vou explicar pra vocês como vai ser, tá bom? Vou dar uma pista Meu coração tá muito esparado E vocês vão procurar até vocês chegarem no presente Que eu vou dar pra vocês, tá bom? Tá bom Cada um tem um presente, é isso? Cada um vai ganhar um presente E é do meu coração É presente bom ou é presente ruim? É presente top Ah, então tá bom Tá bom É top Top é top, bom e bom É um presente Pamela Drude, vamos lá Patolino, eu vou te dar todas as regras Você tem que ler tudo com alto e bom som Vamos lá, primeira pista Olá, Pamela Drude Se você chegou até aqui é porque algum crime te espera Charada 1 Lugar onde bate a bola de futebol com duas sílabas 2 Pessoa que rouba no baralho E é isso Resposta Primeiro, lugar onde bate bola de futebol com você Trave, campo É, psiquiatra Bate bola, campo Trave Pessoa que rouba no baralho Ladrão Trambiqueiro Vingarista Travalhão Trave Trave Mas eu vou perder o couro Eu não sei o que que rouba no baralho Trave e ladrão Eu não sei No baralho Ladrão Trave e ladrão Trave e ladrão Traveção Não É onde a pista vai estar? É A primeira hora da pista vai estar Travesseiro Travesseiro Sim, é o travesseiro, mas é trave Trapasseiro Seiro Travesseiro, tá? Vamos para o travesseiro Travesseiro? Qual o travesseiro? Lá de cima Eu já não tenho mais travesseiro O pai trouxe o travesseiro pra baixo Cadê a cama? Tinha uma casilada e deixei embaixo da caixa Acabam a pegar então Meu Deus Nossa, gente, foi pouco, hein? Vai Essa tava fácil, hein? Nossa, então Próxima pista Lugar onde a mãe Drude Menos gosta de ficar na casa Cozinha 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 Tá lá embaixo Foi muito baixo Vocês sabiam? Eu ia pensar Se acredita pra mim Eu vou aqui no lugar Pelo menos gosta da casa Com certeza a cozinha Eu achei Que a Dri é leonina Todos sabem Mas agora quero ver vocês Irem no lugar Que ela ama da nossa casa Um espelho Um espelho Nossa Todo mundo conhece Só o camarada Porque nem rouba Olha o papo A sua cabeça Não No espelho Olha o meu pai Aqui, ó Nossa O pai pode O chãozinho aqui É que eu tô comendo leite Olha o Joque Pega aí Duas primeiras letras Da cheirada anterior Espelho Es 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 Terceira e primeira letra Do alfabeto Primeira e terceira Ceia Escada 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 Vamos lá Acertaram Meu pai tá leitando Nossa Escada aqui? É Essa é a escada? É Tem algum papel na escada Não é isso? É Aqui, achei Embaixo da escada Vai lá Vai lá Oiê 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 A Vantini me leva todos os dias Pra escola Livro Caderno A pochila Bolsa 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 Ok Achou Vai, Jack Ai meu Deus Eu quero saber do que vai dar isso Se eu fosse humano Eu faria parte do Frozen Se eu fosse humano O boneco de gelo? O Olaf Calma aí Se eu fosse humano Eu faria parte do Frozen Freezer Freezer Essa foi boa Essa Você parece Essa Vai lá Pega lá É pra você Vai Nossa Essa foi boa Você não vai ler o papelzinho Essa é a primeira pista Do que eu vou dar pra vocês Meu coração tá disparado É É sua A caixinha tá com seu nome Não é pra você ler Pra você tentar adivinhar Pelo que tá aqui dentro O que que tem aí dentro? Mostra o que que tem aí dentro Giz de cera com algodão Giz de cera com algodão Poxa Pai, quer que adivinhe isso? Papai Noel Impressionado, é isso? Poxa, tá disparado Tá chegando já, gente O presente dele tá regoçado, é isso? Sim O presente de todo mundo De todo mundo tá regoçado, é isso? É um sóbrio, então, é isso? Gente, isso aqui Eu tô nervosa É algum coisa de Natal? Eles estão enrolados em cascóis É boneco de neve? Tô, vocês não acertaram, vou ler Pai Drude, se você foi um animal Obrigada Pai Drude, se você foi um animal Você não acertou E aí vai a próxima pista Vá até o quarto da sua filha Nossa, o que que quer dizer Esses lapisinho aí? Não sei Vai pensando aí, covinho Tá enrolado no algodão Ah, que desafio Não abre É essa caixa Vem todo mundo aqui Não, mas se é bicho aqui dentro Você vai ver só Todo mundo encostado na parede Não tem bicho nada Ai meu Deus Junta Vai Deixa a dele abrir Vai Vai, gente O que que abriu? O que que abriu? O que que abriu? O que que abriu? Vai abrir Eu abro Coitada pra você Abre, abre Ah, pelo amor É um homicê Se bom homicê eu vou chorar de felicidade Não, não, graças a Deus É um homicê Ah, eu sabia Eu falei pra vocês Vai, Mantini Eu acertei Eu acertei Vai Essa porte Essa porte É, e daí quando? Até que a gente trabalha Até quando vai passar Opa Tá, o que que tem? Bom, eu tenho a minha opinião Eu tenho a minha opinião Viagem pra algum lugar que faz frio Nós ganhamos A viagem É É É É uma viagem pra todo mundo Que faz frio Internacional Canadá Nova York Não, gente Ó Não Não, é mentira Powerland Faz frio Faz frio Neva Não, eu sei Eu vou falar Argentina A resposta Tá numa caixinha E vai todo mundo abrir e ler junto Tá bom? Tá Eu falei pra frente Vem cá Eu acho que é uma viagem Pra todo mundo É Ó É uma viagem com tudo pago Tá bom Passagem Hospedagem Alimentação A gente não tá com tudo não Muitas coisas Tá bom Vai Eu tô muito feliz Agora todo mundo tá feliz Eu tô muito feliz também Mas eu quero isso na brincadeira Qual que é a outra pista? A última pista aqui dentro Que é pra onde a gente vai A gente ia pegar neve Vamos Eu sei Não, eu sei Não, pera Abre 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 É engraçado Eu coloco Eu sei Vocês já acertaram Mas eu não falei que sim Abre Vocês vão ler Abre Vocês vão ler Ah, se for nevar já tá ótimo É no Chile Vai nevar, gente Todo mundo lá junto Vai, deixa eu pegar Vai, deixa eu pegar Vai, deixa eu pegar Vai, deixa eu pegar Um, dois, três E... Vamos para o Chile Vamos para o Chile Ó, hospedagem, passagem, patinação, paraquedas, tudo Ó, tô arrepiada Tô arrepiada Não, não, mas essa tá quente É tão muito feliz De graça Não, enquanto Vou falar pra vocês qual que é a data, tá bom? Por conta da neve Que neve é muito Vai ser julho Mas tá bom Mas o ano que vem, hein? O ano que vem? Que eu saio Nossa, não é bem Você não tá vindo aqui, julho? Eu tô pensando aqui agora Eu não tô no novo Eu tô meia cheia Calma, eu tentei Eu tentei, mas eu Não, isso foi um tiro Ó, vou falar porque julho, tá bom? Porque julho é onde mais neve É onde é o mês que fica mais bonito o Chile, tá bom? E a gente vai pensar assim, ó Você vai viajar agora Aí chegou julho, a gente uma moeda esperando A gente vai estar indo pro Chile É, ué Ótimo É como se fosse uma viagem Pagando a longo prazo Isso A gente tem lição na testa, filha É Gente, uma salva de massa E quem vai fazer boneco de neve? Ó, gente, legal o Chile de neve Ó, pra Jacque ficar arrepiada Que o negócio é bom mesmo Eu fiquei tão muito feliz, juro Eu também De verdade De verdade mesmo Vamos com Então esse foi o vídeo, migas e migas Tô nervosa, então eu quero até tirar essa maquiagem Que eu fiquei o dia inteirinho com ela Pra gravar esse vídeo Quero agradecer ao Thales Barreto Do Chile Explorer Ele tem uma agência de viagem Que ele leva todo mundo pro Chile Mas ele faz passeio Mostra o que que tem legal O que que tem de bom pra fazer no Chile Ele é demais Vou deixar aqui na descrição tudo Então aguardem Família Drude no Chile Ano que vem em julho E ruuuu Tchau 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 Tchau